Eu, Jovem, te recebo, Cristiane, por minha esposa. Eu, Cristiane, te recebo, Jovem, por meu esposo. Eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Teu temperamento difícil Você me achava meio esquisito Eu te achava tão chata É, mas tudo que acontece na vida Tem o momento e o destino Viver é uma arte, é um ofício Só que precisa cuidar Pra perceber que olhação da mesa É o maior desperdício Teu amor